Olá pessoal, eu sou Fernanda Marinela, professora de Direito Administrativo e nós estamos aqui para gravar aposentadoria, mais um tema do nosso curso Servidores Públicos na Constituição. Nós vamos verificar a continuação de aposentadoria que nós já demos início na nossa última aula. Então vamos à aposentadoria 2 no nosso encontro de hoje. Mas antes da gente dar início aos nossos trabalhos, vamos apresentar os nossos companheiros mais uma vez. Aqueles que estão com a gente aqui nos trabalhos, nós temos aqui o Felipe, a Claudilene e o Adriano. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Bom, nós vamos continuar então os nossos trabalhos e, para isso, queria convidá-los a participar. Nosso e-mail é saberdireito.just.br. Se você tiver alguma dúvida, pode encaminhar saberdireito.just.br. Não se esqueça, tem que identificar o nome do professor e o tema da aula para que o e-mail chegue no endereço certo. Então, saberdireito.just.br. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Mas, para que isso aconteça, nós temos que retomar um pouquinho da nossa última aula para dar andamento à nossa aposentadoria. Então, na nossa última aula, nós já estávamos falando sobre a aposentadoria dos servidores públicos. E nós vimos na nossa última aula que o servidor para se aposentar, passa hoje, por uma longa trajetória. Dois regimes de previdência. Regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. Nós temos o regime geral de previdência, que está lá no artigo 201 e seguintes da Constituição Federal. Regime estudado pelo direito previdenciário, mantido pelo INSS, e que estão sujeitos a esse regime, submetem-se a esse regime, os empregados privados, os servidores de entes governamentais de direito privado, aquele que atua na empresa pública, na sociedade de economia mista, os empregados públicos, ainda aqueles que são contratados temporariamente e os titulares de cargos em comissão. Não se esqueça, titular de cargos em comissão, o regime é estatutário, mas ele está sujeito ao regime geral de previdência. Observamos ainda que o regime próprio de previdência social, que é o que nós estudamos no direito administrativo, que é aquele que está no artigo 40 da Constituição Federal, ele serve para aqueles que são titulares de cargos efetivos e que são titulares de cargos vitalícios. Portanto, só o titular de cargo efetivo e o titular de cargo vitalício é que tem direito ao regime próprio de previdência social. Nós vimos ainda na nossa aula passada que o regime próprio de previdência social está hoje com uma longa trajetória de emendas, várias emendas constitucionais. E começamos a nossa conversa lembrando do texto original de 1988. Vimos que o servidor, para se aposentar lá no texto original, ele estava sujeito ao tempo de serviço, bastava trabalhar, não precisava se preocupar com idade, não precisava se preocupar com contribuição. 1998 vem a primeira reforma da previdência, e a reforma da previdência que veio pela emenda 20, no dia 16 de dezembro de 1998. A emenda 20, ela trouxe a primeira grande mudança, substituindo tempo de serviço por idade, mais tempo de contribuição. A emenda constitucional 20 estabeleceu quatro modalidades, apostadoria por invalidez, apostadoria compulsória, apostadoria voluntária e apostadoria especial do professor. Não se esqueça, a emenda 20 estabelece o seguinte cenário, aqueles servidores que já estavam no serviço, na data da emenda, e que já preenchiam os requisitos para se aposentar, direito adquirido, para eles vale a regra nova, mas para aqueles servidores que entraram depois da emenda, para esses nem discute, regra nova, regra nova pós emenda constitucional. E os servidores que já estavam, mas que não preenchiam os requisitos, já estavam no serviço, mas que não preenchiam os requisitos da regra velha, para esses servidores foi criado o benefício da regra de transição, regra intermediária, meio termo, entre a regra velha e a regra nova, chamada de regra facultativa. E a regra de transição, então, foi a do artigo 8º da emenda constitucional 20. E nós paramos a nossa conversa lembrando que a emenda 20 criou um abono, chamado abono de permanência, presente para aqueles que já estavam no serviço, que já preenchem os requisitos e que quiseram continuar trabalhando. Então, eu já preenchi os requisitos para me aposentar, mas eu quero ajudar, vou manter a continuidade do serviço, vou continuar trabalhando, então eu não preciso mais contribuir. Ganho uma isenção, que é o chamado abono de permanência, exatamente uma isenção da contribuição previdenciária. E nós paramos a nossa conversa exatamente aqui e vamos dar início à nossa trajetória, lembrando um pouquinho da emenda constitucional 41. O que aconteceu em 2003? Vejam a história. Congresso Nacional recebe às suas portas um novo projeto de emenda. Uma nova emenda constitucional para a previdência do servidor público estava por vir. O presidente da República apresenta o projeto ao Congresso e diz, Congresso, eu preciso que você aprove esta emenda o quanto antes. Congresso, eu tenho pressa nesta emenda. Esta emenda traz, entre outras, a contribuição dos inativos. Contribuição dos inativos, portanto, tributo. Tributo que depende de legalidade, de anterioridade. Então, o quanto antes a emenda for aprovada, mais rápido o dinheiro vai entrar. E a contribuição dos inativos ia começar a ser cobrada o quanto antes. Então, a ideia era aprovar a emenda já imediatamente. Mas o Congresso Nacional questiona, e as minhas mudanças? E as mudanças que eu, Congresso Nacional, posso fazer? E as emendas ao projeto de emenda? O presidente diz, vamos fazer um acordo. E foi chamado grande acordão. Vamos combinar. Tudo que você, Congresso Nacional, quiser apresentar como emenda, você não muda o meu projeto. Você aprova o projeto do jeito que eu mandei, e tudo que você quiser mudar, você faz um novo projeto. Pronto. Ficamos com duas emendas. Uma emenda que veio do presidente, e tudo que você quiser de mudança, você faz uma nova emenda. Combinados? Vejam o problema. Nós tínhamos duas emendas, duas emendas tramitando ao mesmo tempo no Congresso Nacional. A emenda constitucional, que virou 41, e a chamada PEC paralela, que virou emenda 47. Mas eram duas emendas constitucionais para fazer a mesma coisa, para trazer a mesma mudança. Pasmem, a emenda 47 é nada mais do que a mudança da 41. Nada mais do que a reforma da emenda 41. E aí você vai dizer, mas Fernanda, poderia ter sido resolvido de uma só vez. Uma única emenda constitucional resolveria a questão, se não existisse a pressa, Se não tivesse ocorrido o acordo, tudo estaria resolvido em uma única emenda. Mas qual é o problema de duas emendas? Você deve estar se perguntando. Nós precisamos lembrar, e é exatamente essa conotação que eu quero com esse histórico, que a cada mudança de regra, a cada nova emenda constitucional, um novo direito adquirido se constitui. Uma nova garantia, a regra velha se constitui. Então, quanto mais eu mudo, quanto mais emenda eu faço, mais discussão, mais direito adquirido, mais polêmica. Volto a lembrar, servidores ficam 30, 35 anos. Então, a cada mudança, uma nova conta, novos direitos adquiridos são discutidos, e com certeza, muita insegurança jurídica. Por isso que duas emendas para uma história só, era completamente desnecessário. E, com certeza, trouxe muito debate, muita discussão e muitos problemas para o Poder Judiciário. Mas o que aconteceu, então? Em 2003, sai, então, a Emenda Constitucional 41. A Emenda 41, que foi, então, a nova reforma da Previdência, uma nova mudança da regra de Previdência para os servidores públicos. A Emenda 41, ao apagar das luzes, 31 de dezembro, vem, então, a Emenda Constitucional 41. Quais as mudanças? O que aconteceu a partir daí? Vale lembrar que a Emenda Constitucional 41 não altera os requisitos da apostadoria. Aqueles requisitos que nós aprendemos no nosso encontro passado, que modalidades da Emenda 20, invalidez, voluntária, compulsória, especial do professor, nada disso foi modificado. A Emenda 41, ela altera outros aspectos, ela traz outras mudanças para a apostadoria. Porque aqueles requisitos continuam os mesmos, nada foi modificado nesse ponto. Aí você vai questionar, mas o que mais mudaram? O que tem mais a ser modificado que não requisitos? E vamos entender essa história, então. Uma mudança importante, que veio com a Emenda 41, alterando o caput do artigo 40 da Constituição Federal, diz respeito ao princípio da solidariedade. A nossa Constituição passa a ter expressa no caput do artigo 40, o princípio da solidariedade para o regime previdenciário. Servidor público, então, estará sujeito a um regime de previdência que se submete ao princípio da solidariedade. Você poderia perguntar, mas, Fernanda, o que isso significa? Nós comentamos, na nossa última oportunidade, que o Brasil tem regime contributivo, regime contributivo de repartição simples. Se o regime é contributivo de repartição simples, todos contribuem para a mesma conta e todos retiram da mesma conta. Então, nós estamos sendo solidários. Estamos contribuindo a benefício geral. Contribuímos para a mesma conta e retiramos todos da mesma conta. Então, inclusive, aquele servidor que não tem condições de contribuir como deveria, aquele servidor que não tem condições de cumprir tudo, ou então aquele servidor que tinha tempo de serviço lá atrás, ele vai se aposentar, mesmo não tendo contribuído, porque ele valia a regra velha. Então, essa é a solidariedade. Todos contribuem para a mesma conta e retiram da mesma conta. Então, o princípio da solidariedade expresso no texto constitucional. Um outro ponto importante que veio com a Emenda Constitucional 41 foi a respeito da cotização dos nossos entes. Você pode estar pensando, nunca estudei a postadoria de servidor antes. Nem sei como funciona, estou aprendendo agora. Mas, algum dia na sua vida, você já presenciou, já vivenciou uma aposentadoria do INSS. Você já teve um dia um empregado na sua casa, ou algum dia o seu pai, ou alguém conhecido, e você já deve ter ouvido assim, Nosso empregado, nós pagamos uma parte enquanto empregador e o empregado paga uma parte enquanto empregado. Não é verdade? São duas cotas. É a cota do empregador e a cota do empregado. Então, são duas parcelas. Na Previdência Pública, isso não acontecia. Na Previdência Pública, no regime próprio de Previdência, só o servidor contribuía. O ente público não tinha a obrigação de contribuir. Portanto, o ente público não tinha a preocupação de pagar a contribuição. Veja a diferença. Lá no INSS, duas parcelas. Empregador e empregado. Aqui não. No regime próprio de Previdência, somente o nosso empregado, só o servidor, é que contribuía para o regime. Então, a partir da Emenda 41, esse contexto muda. Os nossos entes vão ter que cotizar. Os nossos entes vão ter que contribuir, pagar para a Previdência. Isso, com certeza, já resolve um problema sério de débito da Previdência Pública. Aquela velha história, a Previdência Pública está quebrada. Lembra disso? O fato dos nossos entes passarem a pagar, a cotizar também a Previdência, isso, com certeza, vai reduzir os déficits, vai reduzir, então, a grande falência do regime de Previdência Pública. Então, cotização do ente foi uma mudança importantíssima que veio com a Emenda Constitucional 41. Mas o que mais acontece a partir daí? Mudança importante. Mudou a vida do servidor e muitos ficaram tristes. A Emenda Constitucional 41 revogou o princípio da integralidade. A Emenda 41 revogou aquele direito do servidor de se aposentar com o que ele ganha na ativa. Se hoje ele ganha 10, ele se aposentava com 10. Hoje ganha 5, se aposenta com 5. Eu levo tudo. E aí você vai pensar, por exemplo, um juiz de direito. O juiz de direito ganhando seus 20 mil reais na ativa, se aposentava com 20 mil reais. Esse era o princípio da integralidade. Direito de levar aquilo que você ganha na ativa. Este direito acabou. Este princípio foi revogado. Aí você vai questionar, e o que vem em seu lugar? O que vai substituir o princípio da integralidade? Para substituir o princípio da integralidade, vem o princípio da média da vida laboral. O que é isso? Na verdade, a remuneração do servidor vai ser calculada com uma média de tudo o que ele ganha na sua carreira. Imagine assim, no início da sua vida você trabalhava num cargo X e ganhava mil reais por mês. Depois de um tempo, você passou a um cargo Y e passou a ganhar cinco mil reais por mês. E daí mais um tempo, dez anos depois, você passou a ganhar dez mil reais. Você vai se aposentar com dez? Hoje não. Hoje você vai se aposentar com a média da vida laboral. Eu faço uma média de um cinco mais dez, vou achar a média disso, e é isso que você vai receber. Vamos imaginar aí uns seis mil reais, sete mil reais. Fernanda, dez era muito melhor, hein? Ganhar tudo o que ganha, muito melhor. Mas o princípio acabou. O princípio da integralidade foi refugado no nosso ordenamento jurídico e hoje vale a média de tudo o que você ganhou na sua vida. Não se esqueça, só serve para a média da vida laboral aquilo que teve incidência de contribuição. Ah, dizia, neste período eu não paguei porque eu era isento, ou neste período eu não paguei porque eu tinha um privilégio qualquer. Esse valor não serve para a média. Só serve para a média da vida laboral aquilo que tiver incidência de contribuição. Não incidiu contribuição, não serve para a média da vida laboral. Então, o princípio da integralidade foi substituído pelo princípio da média da vida laboral, em que nós vamos calcular aquilo que o servidor ganhou na sua carreira, tendo incidência de contribuição. Vou lhe dar mais uma notícia triste. Vejam a próxima. Emenda Constitucional 41 revogou o princípio da paridade. Eu sempre digo aos meus alunos, princípio da paridade é o princípio do espelho. O que era dado ao ativo, também era dado ao inativo. Os ativos fizeram greve e ganharam aumento. O inativo também ganhava aumento. Ativo fizeram movimento e ganharam uma gratificação, um abono, uma vantagem. O inativo ganhava a mesma vantagem. Esse era o princípio da paridade. Acabou, hein? Acabou. O princípio da paridade foi revogado. E aí, o que vai acontecer com o inativo agora? Deve estar passando um filminho pela cabeça, né? Se ele não vai ganhar os aumentos da ativa, como vai ficar a remuneração dele? A remuneração do inativo, ele ganhou um princípio novo. É chamado princípio da preservação do valor real. Vejam bem como funciona. Nós vamos conservar o poder de compra. Assim, ó. O que você ganha hoje? Ganha o mil. Ganha o mil e com o mil eu compro o X. A ideia é que daqui a cinco anos eu compro o mesmo X. Mas que se para ganhar o mesmo X eu tiver que ganhar mil e quinhentos, eu vou receber mil e quinhentos. Vamos preservar o poder de compra. Vamos preservar a condição aquisitiva do nosso servidor. Então, se hoje ele ganha mil e compra X, amanhã ele tem que comprar o mesmo X. Se para comprar o mesmo X, se para comprar o mesmo X ele vai ganhar mil e quinhentos, o salário dele vai ser de mil e quinhentos. Quem está nos assistindo e já é servidor público, vejam só, servidor público sempre teve esse direito. Preservação do poder de compra. E eu lhe pergunto, o seu salário preserva o seu salário acompanha o poder aquisitivo? O que você comprava cinco anos atrás, você compra hoje com o mesmo salário? E o salário aumentou para cumprir isso? Hum, Fernanda, que lenda, né? Essa é uma lenda preocupante. Por quê? Porque nós estamos falando do inativo. Aquele que já está aposentado e ele vai brigar com o que ama. Como ele vai pleitear um aumento no seu provento? Como? Eu penso, vamos fazer greve. Servidores aposentados vão fazer greve. Quem vai ligar para essa greve? Ninguém. E eu digo sempre, quando ele mais precisa, né? Na inatividade, mais remédio, mais médico, mais problema, ele não tem o direito à paridade. Servidor, gente, com certeza, inativo, vai ter a remuneração defasada. Vai ter a remuneração prejudicada no decorrer dos anos. Mas o fato é, vale o princípio da preservação do valor real. É a preservação do seu poder aquisitivo, do seu poder de compra. Bom, mas além disso, o que nós vamos observar? Só para você ter uma ideia dessa questão de preservação do valor real, o teto do INSS, só para você entender essa questão e a gravidade desse princípio, o teto do INSS, do regime geral de previdência, ele obedece esse princípio da preservação do valor real. Então, veja o que aconteceu nos últimos anos, só para você perceber a gravidade dessa mudança. Em 2003, o salário mínimo correspondia a R$ 240,00. R$ 240,00, o teto do regime geral de previdência social, que obedece a preservação do valor real, é R$ 2.400,00. R$ 240,00 o salário mínimo, o teto R$ 2.400,00. Na sequência, vejam as mudanças. Em 2004, o salário mínimo passou a ser de R$ 260,00. O teto preservou o valor real, R$ 2.508,00. Em 2005, o salário mínimo passa a ser de R$ 300,00. O teto, que preservou o valor real, R$ 2.668,00. Olha como caiu já. Na sequência, você vai ver, R$ 2.008,00, por exemplo, só a título de curiosidade, R$ 415,00 o salário mínimo. O teto ficou em R$ 3.038,00. Preservou o valor real, preservou o poder de compra. E hoje nós temos salário mínimo em R$ 622,00. Regra de 2012, salário mínimo em R$ 622,00. E o teto está em R$ 3.916,20. Teto esse que preservou o poder de compra. Imagine, era para ser R$ 6.220,00 já, mas está em R$ 3.916,20. Vejam o quanto ele preserva o poder de compra. Ele não acompanha sequer o salário mínimo. Vejam o que vai acontecer com o servidor aposentado 10, 20, 30 anos depois da sua aposentadoria. Com certeza, essa mudança gera muita preocupação para os nossos servidores públicos. Problema sério, tem que poupar, tá certo? Na sequência, o que mais a Emenda 41 modificou? A Emenda 41 também trouxe mudança importante no que diz respeito ao teto de proventos. Durante as nossas exposições, em alguns momentos eu disse assim, olha, servidor público tem teto de remuneração. Servidor público não pode ganhar mais do que ministro do STF. Lembram disso? E aí você vai guardar. O servidor público também tem teto de proventos. Servidor público vai se aposentar com o mesmo teto do regime geral de previdência social. Fernanda, você quer dizer então que hoje o servidor ocupando o cargo ganha 20 mil por mês? Salário dele hoje 20 mil reais. Quando ele se aposentar, ele vai ter teto de proventos. E quando se aposentar, ele vai ganhar 3.916 reais e 20 centavos? É exatamente isso. Exatamente isso. Teto de proventos. Servidor público vai receber de acordo com o regime geral de previdência social. Aí você vai dizer, e essa regra passa a valer a partir de quando? Me avise que eu tenho que correr, né? Me avise que eu tenho que tomar providência para entrar antes disso, né? A regra já começou. A regra já começou a valer. O teto do regime geral de previdência social passa a ser aplicado para os servidores públicos a partir da criação do regime complementar. Regime complementar foi o regime introduzido a partir da lei 12.618. Lei 12.618, que foi publicada no dia 2 de maio de 2012. 2 de maio de 2012. Portanto, a partir daí, o regime complementar já existe. E o teto de proventos vai ser o do regime geral de previdência social. Então, os servidores públicos, quando dá inatividade, vão se aposentar obedecendo o teto do regime geral. Os 3.900 reais que estão lá no regime geral de previdência social. Esse teto de proventos, então, ele estava condicionado à criação do regime complementar. Você poderia questionar que regime é esse, né? Para que serve esse regime complementar? Qual foi a novidade da lei 12.618? O que veio de mudança? A ideia é que o nosso servidor público, ele tem a chance de contribuir mais e ganhar mais do que 3.900. A ideia é, eu vou contribuir mais para um regime complementar e, consequentemente, eu vou ter direito de ganhar mais do que 3.900 reais e 16 centavos. Então, eu contribuo mais para o regime complementar e ganho mais da inatividade. Você poderia questionar, Fernanda, eu não quero. Eu não quero regime complementar. Eu não vou contribuir para o regime complementar. Bom, se você não vai contribuir para o regime complementar, você vai ganhar 3.900. Claro, você vai contribuir sobre o teto. Você ganha 20, contribui sobre 3.900. Você ganha 20 e não vai contribuir sobre 20. Não tem sentido. Enriquecimento ilícito, apropriação, não pode. Então, você vai ganhar 3, mas vai também contribuir sobre 3. Contribui sobre 3 e ganha 3 na inatividade. Se você quiser ganhar mais, contribui com o regime complementar e vai ter direito de ganhar mais. Então, tudo vai depender da opção do servidor. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre esse regime complementar. Mas lembre-se, servidor público, magistrado, membro do MP, servidor público do regime próprio de Previdência Social, vai ganhar o teto do regime geral, 3.900 reais, quando dá sua inatividade. Se não contribuir para o regime complementar, essa vai ser a remuneração dele. Feita essa orientação, o que é importante também. A Emenda Constitucional 41, ela também estabeleceu contribuição dos inativos. Essa também é triste, hein? Essa notícia também é uma bomba. Por quê? A contribuição dos inativos traz a seguinte informação. Olha lá. Nosso servidor contribuiu a vida inteira. Contribuiu a vida inteira, preencheu os requisitos, idade, contribuição e vai ter direito de se aposentar. Contribuiu a vida toda e vai pedir a sua aposadoria. Ele vai se aposentar e a notícia é, você vai continuar contribuindo. Você, servidor público que contribuiu a vida inteira, vai continuar contribuindo. Mas, Fernanda, você não disse que a ideia é, eu pago para ter inatividade remunerada? Eu faço contribuição previdenciária a vida inteira para ter uma aposadoria tranquila? A história não é mais essa. Você contribui na ativa e você contribui também na inatividade. Contribuição dos inativos foi inserida, então, a partir da Emenda Constitucional 41. Essa regrinha foi levada ao Supremo Tribunal Federal, foi objeto de muita briga, de muita resistência, de muita polêmica. Servidores, na verdade, não se conformam até hoje. Como que eu contribui a vida toda e vou continuar contribuindo? Vai continuar contribuindo. Supremo disse que a contribuição dos inativos, ela é constitucional. A matéria foi objeto de controle de constitucionalidade na ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM 3105. A ADIM 3105, o Supremo disse, é constitucional. O Supremo disse, povo brasileiro precisa ser mais solidário. O povo brasileiro precisa contribuir. E mais, não há direito adquirido a não tributação. O nosso legislador pode criar tributo quando quiser. Nosso legislador, nosso constituinte, pode modificar a regra quando bem entender. E volta a bater na tecla. Não há direito adquirido em face do regime legal. Constituinte e legislador podem criar um novo tributo. Novo tributo, contribuição dos inativos, é criada a partir daqui. A regra é dita constitucional. E o servidor vai ter que contribuir. Você deve estar se questionando. Mas todo servidor vai ter que contribuir? Servidores anteriores e posteriores à emenda, todos eles vão ter que contribuir? E a resposta é sim. Servidores anteriores e posteriores à emenda, se aposentou antes, se aposentou depois, todos os servidores inativos vão ter que contribuir. Então, a contribuição vai ter que acontecer. Seja ele anterior à emenda, aposentado posterior à emenda, não importa. Contribuição dos inativos é para todos os servidores. Só com uma ressalva. A contribuição dos inativos, ela vai incidir, ela tem como base de cálculo, aquilo que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. Não entendi. Imagine que o servidor ganha R$ 5.000,00 por mês. Ele é inativo, aposentado, recebe R$ 5.000,00. Ele paga a contribuição dos inativos? Paga. Mas ele paga sobre aquilo que ultrapassar os R$ 3.900,00. O que ultrapassar os R$ 3.900,00, ele paga a contribuição dos inativos. Então, a contribuição dos inativos, ela incide sobre aquilo que ultrapassar o regime geral de previdência social. Então, eu pego a remuneração do servidor, vou subtrair o teto do regime geral de previdência e é sobre essa diferença que vai incidir contribuição dos inativos. Então, eu não pago sobre R$ 5.000,00. Isso não. Eu vou pagar sobre aquilo que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. Ok com essa informação? Muito bem. Feito essa análise, você poderia questionar, e qual é a alíquota da nossa contribuição? Quanto vai ser a alíquota da contribuição dos inativos? A alíquota da contribuição dos inativos, 11%. No mínimo, 11%. Na União, hoje, se pratica 11%. Os estados e municípios, eles podem fixar a alíquota maior. Estados e municípios podem ter alíquota maior. Inclusive, tem estados já com 16%. Estado com 17% de alíquota de contribuição de inativo. O mínimo é 11%. O estado pode fixar uma alíquota maior. Nós temos 16%, 17% em alguns estados já sendo praticado. Então, muito cuidado. Contribuição dos inativos é constitucional. A incidência, a base de cálculo, vem sobre aquilo que ultrapassar o regime geral de previdência social, o teto do regime geral de previdência. E você vai guardar ainda que, nesta hipótese, a alíquota é de pelo menos 11%. Nós já temos alíquotas com 16%, 17% e os estados podem fixar alíquotas maiores. O estado pode estabelecer, então, uma alíquota maior. Bom, essas foram as principais mudanças da Emenda Constitucional 41. Detalhe, essas não são as únicas mudanças. Essas são as principais mudanças que vieram com a Emenda Constitucional 41. Alguns pontos polêmicos valem ser aqui ressaltados. Olha só. Bom, eu lhe contei, lá na nossa última aula, que a Emenda Constitucional 20, ela trouxe um abono de permanência. Para você que já preenche os requisitos e que vai garantir a continuidade do nosso serviço, você pode continuar e vai ter isenção. Lembra disso? Mas vejam, companheiros de trabalho, a Emenda 41 criou abono de permanência. A Emenda 41 criou um novo abono de permanência. E este novo abono de permanência, disse o Constituinte, não pode ter natureza de isenção. Por que não? Nós aprendemos hoje que a remuneração do nosso servidor, ela passa a ser calculada pela média da vida laboral, considerando aquilo que teve incidência de contribuição. Então, se o servidor, ele é isento, esta remuneração não serve para a média. Se o abono de permanência continua com natureza de isenção, esta remuneração não pode ser utilizada para o cálculo. Esta remuneração não serve para a média da vida laboral. Detalhe, no final da carreira do servidor. Detalhe, o período que, teoricamente, ele ganha mais. Então, o Constituinte diz, não pode ser isenção. Não pode ter natureza de isenção. Vai ser presente agora. Abono de permanência passa a ter natureza de bonificação, de presente. No mesmo contra-cheque, o servidor tem o desconto da contribuição previdenciária e a devolução da contribuição. Desconta e devolve no mesmo contra-cheque. Desconta e devolve no mesmo contra-cheque. Então, aqui você vai guardar. Não tem mais natureza de isenção. Abono de permanência passa a ser presente. Querem piorar? Nossa notícia triste. Passa a ser presente. Se é presente, entende os nossos doutrinadores. Ganhou renda. Se ganhou renda, sobre este valor, vai ter incidência de imposto de renda. Se lhe ganha um prêmio, se lhe ganha um presente, 11% de contribuição, ele vai ter, então, um prêmio com incidência de imposto de renda. Servidor já não ganha 11, né? Vai vir descontado o imposto de renda desse valor. Portanto, não vai ser mais 11%, como se estabelecia a ideia original. Bom, mas com tudo isso, e essas as principais mudanças da Emenda Constitucional 41, o nosso cenário, mais uma vez, se constitui. A Emenda 41, em 2003, quem entrou antes da emenda e já preenchi os requisitos, vai ter direito adquirido. Entrou antes da emenda, já preenchi os requisitos, direito adquirido. Entrou depois da emenda, 1º de janeiro de 2004, regra nova. Vá, entrou depois da emenda, vale para o servidor, regra nova. Mas e quem já estava que não preenchi os requisitos? A nossa Emenda Constitucional 41, ela traz mais uma regra de transição, que é a transição do artigo 6º da Emenda 41. Então, esta regra de transição, artigo 6º da Emenda Constitucional 41, ela serve para aqueles que entraram antes da emenda 41 e que não preenchiam os requisitos. Essa regra, ela é benéfica. Essa regra, ela dá ao servidor integralidade e paridade. Então, para você que é servidor antes da emenda, olha a salvaguarda, olha a sua garantia aqui. Se você é servidor antes da emenda, vai ter direito de se aposentar com integralidade, com paridade, desde que você cumpra a regra de transição do artigo 6º, artigo 6º da Emenda 41. Então, entrou antes da 41, artigo 6º, transição benéfica, lhe dá direito à paridade e à integralidade. Mas a Emenda 41 cometeu mais um estrago. Eu disse aos senhores lá na nossa aula passada, que a Emenda 20 tinha a transição do artigo 8º. A Emenda 41, não se contentando com os remendos, Constituinte na Emenda 41, não se conformando com o estrago que já estava sendo praticado, ele vai à Emenda 20, revoga o artigo 8º da Emenda 20 e traz um outro artigo em seu lugar. A Emenda 41 revogou a transição da Emenda 20 e trouxe ao seu lugar uma nova transição, prevista no artigo 2º da Emenda 41. O artigo 2º da Emenda 41 é a transição da Emenda 20. Serve, portanto, para aqueles que entraram antes da Emenda 20, que entraram antes de 1998. Transição do artigo 2º da Emenda 41 serve para aqueles servidores que entraram antes da 20, aqueles servidores que entraram antes de 1998. artigo 2º da Emenda 41 não beneficiam ninguém. A regra não pode ser escolhida pelo servidor, porque ela retira aquilo que a Emenda não retirou. Ela retira integralidade, ela retira paridade, o que a Emenda 20 não mexeu. Assim, fechamos a Emenda 41 e a PEC paralela foi aprovada. PEC paralela, Emenda Constitucional 47, a Emenda 47 que foi aprovada só em 2005. Vejam como o acordo resolveu a rapidez ou a celeridade do processo. A Emenda 41, 2003, a Emenda 47, que foi a paralela do acordo, somente saiu em 2005. Se a contribuição dos inativos tivesse ficado lá num processo legislativo normal, só teria saído em 2005, o que não aconteceu. Então, o acordo gerou os frutos que o governo queria e a PEC paralela, a Emenda 47, veio somente em 2005. Duas mudanças consideráveis, as duas mais importantes e que valem ressaltar. Olhe lá. A Emenda 47, ela altera em primeiro lugar essa transição desastrosa. Este artigo 2º é um desastre. Este artigo 2º da 41, essa transição do 41, não pode ser mantida. A Emenda 47 vem e traz uma nova regra de transição para aqueles que entraram antes de 98. Você que é servidor, entrou antes de 98, antes da Emenda Constitucional 20 de 98, a regra benéfica para você é o artigo 3º da Emenda 47. Artigo 3º da Emenda 47. O 8º da 20 foi revogado, em seu lugar veio o 2º da 41, que é um desastre, e ao final, para fechar com chave de ouro, vem o artigo 3º da Emenda 47. Esse, efetivamente, é uma boa regra. O servidor, ele pode abater contribuição com idade, e ele consegue se aposentar mais cedo. Cada ano que ele passa na contribuição, ele reduz um ano na idade. Então, isso, para ele, é benéfico. Ele consegue se aposentar com idade, mais jovem, mais cedo. Então, com certeza, é o que o servidor da 20 queria. Lembre-se que a Emenda 20 é que traz a idade. Antes disso, não tinha limite de idade. Então, a transição do artigo 3º da Emenda 47 é a melhor regra para os servidores que entraram antes de 1998. É a transição para aqueles que entraram antes da Emenda Constitucional 20 de 1998. Agora, o que aconteceu ainda na Emenda 47? A Emenda 47, ela também criou novas aposentadorias especiais. A Emenda 47 disse, olha, vamos ter novas especiais. De agora em diante, vai ter a especial deficiente físico, vai ter direito à aposentadoria especial aqueles que trabalham em atividade de risco e vai ter direito à aposentadoria especial aquele que trabalha em atividade de insalubre ou perigosa. Então, olhe lá, três situações especiais, três aposentadorias especiais vieram com a Emenda Constitucional 47. Tem direito à especial na Emenda 47, então você vai guardar deficiente físico, atividade de risco e ainda aqueles que trabalham com integridade, que comprometem aí, né, salubridade, periculosidade, que comprometem a segurança do seu trabalho. Então, esses servidores têm direito à especial. Mas, olhe o cuidado. Essa especial não tem os requisitos da Constituição. É diferente do professor. Os requisitos não estão expressos na Constituição Federal. Essa especial depende de lei complementar. E a lei complementar ainda não veio. Então, eles têm direito à especial, mas essa especial depende de regulamentação por lei complementar. E a lei complementar ainda não saiu. Agora, problema, aqueles servidores que estão em atividade de risco vão ao judiciário. Eu tenho direito à especial? A Constituição me dá direito à especial? Cadê a norma regulamentadora? Se eu tenho um direito previsto na Constituição e ele não pode ser exercido por falta de norma regulamentadora, o que nós vamos fazer? Mandado de injunção? Vamos ao judiciário, vamos discutir via mandado de injunção? Eu tenho um direito constitucional que não pode ser exercido por falta de norma regulamentadora. E a Emenda Constitucional 47, então, traz o direito, mas que não é regulamentado, ensejando a interposição de diversos mandados de injunção. O Supremo Tribunal Federal, ele tinha orientação de que, reconhecida a mora legislativa, reconhecida a omissão do legislador, o Supremo comunicava, Congresso, falta a lei, Congresso, faça a lei. E o Congresso Nacional, que até aquele momento não fazia a lei porque não sabia, a partir da comunicação não faz porque não quer. Até o dia que o Supremo disse, chega. Chega de mandado de injunção que não serve para nada. Chega de mandado de injunção que comunica a omissão, que tem efeitos declaratórios, mas que não resolve a questão. E o Supremo, então, passa a entender mandado de injunção com outra cara, mandado de injunção com efeitos concretos, mandado de injunção que resolve a questão de fato. Enquanto não legislar, nós vamos aplicar a lei do trabalhador comum. Enquanto não legislar, nós vamos aplicar a lei do regime geral de previdência. O Supremo julgando, então, dois mandados de injunção que marcaram a nossa história, 721 e o mandado de injunção 758. Foram os dois primeiros que marcaram a história. O Supremo disse, está reconhecida a omissão legislativa, o legislador está mesmo e mora, tem que legislar, o legislador precisa legislar, o legislador não legisla, aplica-se a lei do regime geral. Vamos aplicar a lei 8.213, lá no seu artigo 57. Porque o artigo 57 da lei 8.213, que é a lei do regime geral de previdência social, ele estabelece a apostadoria pela atividade de risco e traz tratamento diferenciado para quem está em atividade de risco. Passa pelos seus olhos uma grande felicidade? Resolvida está a questão, então, Fernando? O Supremo resolveu? O Supremo disse, aplica-se a lei do regime geral? Aplica-se o 57 da lei 8.213? Mas e na prática, isso funciona? Até hoje, os nossos administradores não conseguiram adaptar. O regime geral é muito diferente do regime próprio. O Supremo determina a aplicação do regime geral, mas o regime geral tem outras regras completamente diferentes do regime próprio. A regra não é adaptável e a tormenta está lá na administração pública. Qual é o direito do servidor? Ele tem direito especial, mas a especial do regime geral não dá para conciliar. E hora ou outra sai orientação normativa, tentando conciliar, tentando arrumar, mas a questão é, não está resolvida. O especial na atividade do risco continua esperando a apostadoria, continua esperando o direito especial e o legislador esperando, então. Vamos legislar, legislador precisa legislar. Para fechar a nossa conversa, nós vamos à nossa última emenda constitucional. Emenda constitucional do dia 30 de março de 2012. 30 de março de 2012, emenda constitucional de número 70, para fechar a nossa longa trajetória. A emenda constitucional de número 70, ela corrige uma falha. Ela inseriu um artigo novo na emenda 41. Ela inseriu o artigo 6A na emenda constitucional 41. Artigo 6A maiúsculo lá na emenda constitucional 41. Esse artigo traz qual garantia e qual foi o conserto desta época. Quando a emenda constitucional 41 foi inserida, retirando paridade, retirando integralidade dos nossos servidores, o constituinte fez uma transição, estabeleceu uma regra de transição. Você pode conseguir integralidade e paridade se você cumprir o artigo 6º da transição. Mas esse artigo 6º não abordava, não incluía o aposentado por invalidez. O servidor aposentado por invalidez ficou esquecido na emenda 41. O servidor aposentado por invalidez não entrou na transição da emenda 41. A emenda 41 deu o direito de se aposentar na transição, mas não deu o direito para o aposentado por invalidez nessa transição. O aposentado por invalidez, mesmo tendo entrado antes da emenda, perdeu integralidade e paridade. Mesmo tendo entrado antes da emenda, ele estava fora da transição e não tinha direito de ter paridade e integralidade. Então, a emenda 70 corrige essa falha, diz você que é servidor e anterior à emenda de 2003, a emenda 41, você vai ter direito de se aposentar com integralidade e paridade, adotando o texto da emenda constitucional 70, adotando a transição da emenda constitucional 70, no dia 30 de março de 2012. A gente fecha a nossa conversa de hoje lembrando do seguinte, regime complementar foi inserido. Posso escolher o regime complementar? Posso. Você, servidor, tem direito de fazer a opção. Tem direito de optar pelo regime complementar. E o seu prazo, 24 meses para fazer, a partir da criação da primeira fundação do regime complementar de previdência. Criou a primeira fundação do regime complementar, você vai ter 24 meses para optar, se você quer ir para o regime complementar ou não. Fernanda, eu sou anterior à emenda, não quero optar nada. Eu sou anterior ao regime complementar, não quero esse regime complementar. Posso ganhar quase igual ao teto, posso ganhar mais do que o teto, posso ficar livre para isso? Pode. Você só vai ter o regime complementar se você fizer a opção ou se você entrar depois dele, tá certo? Entrou antes dele, não precisa se preocupar com essa regrinha. Nós vamos aqui dar oportunidade aos nossos colegas, então as perguntas. Alguma pergunta? Professora Fernanda Marinela, com base na última fala da emenda constitucional de número 70. Que trata da aposentadoria por invalidez. Por que ela foi favorável aos servidores? Olha, percebam, o servidor entrou antes da emenda constitucional 41. Se ele entrou antes da emenda 41, teoricamente para ele, um meio termo, uma regra de transição deveria ter sido pensada. Assim como todos os servidores ganharam a transição a partir da emenda constitucional 41, o servidor inválido também deveria ter sido prestigiado. Mas ele não foi. Esqueceram do servidor inválido, aquele que se aposenta por invalidez. E ele perderia direitos importantes, como integralidade e paridade, mesmo sendo anterior à emenda. Ligue-se que a transição quer dar a ele uma garantia que a emenda tirou. É um meio termo. A emenda tirou, mas ele vai ter direito de manter, desde que ele esteja na transição. Então, a emenda constitucional 70, ela corrigiu um erro, ela é benéfica para o servidor que se aposenta por invalidez, porque ele deveria ter sido prestigiado desde a emenda 41. É um conserto, gente. A emenda 41 saiu às pressas e vai continuar sendo consertada. Essa é a notícia triste. Tem mais alguma pergunta? Professora, minha pergunta é pertinente à acumulação de cargos. No caso de uma pessoa que é técnico e aprovada para analista, para tomar posse, ela pediu exoneração do cargo. Só que isso foi ocorrido após dois meses do ato da exoneração. Pergunta, nesse caso, houve interrupção e perda de direitos no cargo técnico? Veja, nós estamos falando e o Adriano questiona, na verdade, dois servidores, ou um servidor e dois cargos. Desculpe, um servidor e dois cargos. Ele exercia um primeiro cargo de técnico, ele passa num novo concurso para o cargo de analista e conta ao nosso colega Adriano que ele ficou em casa dois meses, né? Estudou muito para o concurso, precisava dar uma descansada e ficou em casa dois meses descansando. Ele perdeu o direito? E essa questão, ela traz uma ideia muito importante que diz respeito à solução de continuidade. Os servidores que entraram no serviço público antes de qualquer uma das emendas, seja antes da 20, da 41, da 47, da 70, entrou antes da emenda. Mesmo que esse servidor mude de cargo, pode prestar um novo concurso, ganhou um novo sonho, subiu na carreira, mesmo que ele preste um novo concurso, ele não tem prejuízo aos seus direitos, não tem prejuízo à regra de transição, ele continua tendo a transição desde que não tenha solução de continuidade. Desde que não exista interrupção, isso é muito importante, não pode descansar Adriano. Não tem a opção de descansar nenhum dia, não pode ter solução de continuidade, tem que ser direto. Saiu de um e já sumiu o outro, então ele não pode descansar. A minha sugestão, inclusive, eu não contei isso a ninguém, é um segredo, mas a ideia é tome posse aqui, peça exoneração lá. Se puder, faça isso no mesmo dia, tudo no mesmo, para não ter perigo. Amanhã ninguém vai lhe dizer, você interrompeu, teve um dia de interrupção. A ideia é fazer o mais apertado possível. Então, a ideia é, não pode interromper. Exonerou aqui, tomou posse ali, tem que seguir direitinho, não pode ter interrupção. Então, não dá para descansar, Adriano, vai ter que descansar nas férias do novo cargo, está certo? Alguém mais? Professora Fernanda, a contribuição dos inativos aplica-se a todos os agentes públicos, inclusive os agentes políticos, como os magistrados? Contribuição dos inativos, Felipe, é para todo mundo que está no regime próprio de previdência. Está no regime próprio, ultrapassou o teto do RGPS, vai pagar a contribuição dos inativos, inclusive os magistrados, está certo? Então, é do RPPS, regime próprio de previdência, mesmo que o magistrado ultrapassou o teto do regime geral, os 3.900, vai pagar a contribuição dos inativos, está certo? Antes e depois da emenda, para todos os aposentados, portanto, do regime próprio de previdência social. Bom, assim nós encerramos os nossos trabalhos de hoje, relembrando um pouquinho do que nós conversamos na nossa aula. E falamos hoje, então, sobre a continuidade da aposentadoria, falando um pouquinho das emendas constitucionais 41, 47 e 70. Vimos, então, a emenda constitucional de número 41 e as principais mudanças, princípio da solidariedade no caput do artigo 40, cotização dos nossos entes, o que vai contribuir com a falência do regime público de previdência, tão falado falência. Nós vimos também que a emenda constitucional 41 revogou o princípio da integralidade, substituindo pela média da vida laboral, tendo, lembrando sempre, só serve para a média da vida laboral, aquilo que teve incidência de contribuição. Vimos que o nosso constituinte, ele também revogou o princípio da paridade, substituído pela preservação do valor real. Vamos conservar o poder aquisitivo. E vimos, então, que isso vai gerar problemas para o servidor. Vimos que, a partir da emenda constitucional 41, foi inserido no Brasil teto de proventos. Teto de proventos é o mesmo do regime geral de previdência, que estava suspenso até a criação do regime complementar, e que já foi criado. Lei nº 12.618, o regime complementar já foi criado. Portanto, o teto vai passar a ser aplicado assim que for constituída a primeira fundação do regime complementar. Observamos que a emenda 41 também criou a contribuição dos inativos, incidentes sobre base de cálculo superior ao teto do regime geral de previdência, tendo alíquota mínima de 11%, sendo possível que estados e municípios fixem a alíquota maior. Observamos que a emenda constitucional 41 modificou o abono de permanência, retirou a natureza de isenção e passa a ser presente, passa a ser um prêmio para o servidor, que estava no serviço e que já preenchi os requisitos para se aposentar, mas continuou contribuindo, continuou trabalhando, não precisa pagar. Paga e recebe no mesmo contra-cheque. Portanto, abono de permanência com uma nova conotação, com uma nova natureza. Observamos ainda que a emenda constitucional 41 traz duas transições. A transição para quem entrou antes da 41, previsão do artigo 6º da emenda, e a transição para quem entrou antes da emenda 20, antes de 98. Revogou o artigo 8º da emenda 20, colocando em seu lugar o artigo 2º. E o artigo 2º é um desastre, um desastre, regra morta, que foi corrigida pela emenda 47. Emenda 47 traz então uma nova transição, o artigo 3º da emenda 47 é uma nova transição. Essa é a regra benéfica para quem entrou antes de 1998, para quem entrou antes da emenda 20. A emenda 47 também trouxe a aposentadoria especial, especial do deficiente físico, atividade de risco e aqueles que trabalham com comprometimento à integridade e à saúde, lembrando que nesse caso depende de regulamentação por lei complementar. E a emenda 70, que corrige todos os desastres, corrigindo a aposentadoria por invalidez, dando ao servidor integralidade e paridade, o que já existia antes da emenda constitucional 41, corrigindo o erro. Esses servidores tinham ficado esquecidos pela emenda constitucional 41. Nós encerramos os nossos trabalhos de hoje e, mais uma vez, o nosso e-mail, saberdireito.stf.jus.br. E convido, conheça o nosso trabalho. Saber Direito, outras aulas mais antigas, você pode conferir no www.youtube.com.br saberdireitoaula. E nós temos ainda dois produtos, o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate. www.youtube.com.br saberdireitoresponde e o www.youtube.com.br saberdireitodebate. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelos trabalhos e acompanhe com a gente os outros produtos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.